O E-Social é um projeto do governo federal que tem por objetivo estabelecer uma forma única com que passam a ser prestadas as informações ao governo. A partir desse ano, todas as empresas brasileiras deverão aderir ao E-Social, inclusive os empregadores domésticos. O prazo inicial estipulado pelo governo era junho de 2014, mas foi postergado para outubro. Este novo sistema de escrituração digital vai abrigar dados cadastrais referentes às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias. O objetivo do governo é unificar o envio das informações em uma única forma, melhorar a qualidade das informações prestadas ao Estado, diminuir a burocracia e garantir os direitos dos trabalhadores. Com todas as leis centralizadas em uma única ação, o cumprimento das obrigações será mais simples. Cada tipo de informação a ser prestada ao governo é classificada como evento e possui um formato específico para ser enviado. Os eventos iniciais são os que informam ao governo a estrutura da empresa, seu ramo e sua área de atuação. A primeira transmissão desse evento deverá ser até outubro de 2014. Quaisquer alterações das informações após essa data deverão ser feitas até o dia 7 do mês seguinte, como evento de tabela. Os eventos não periódicos são aqueles que não ocorrem com data marcada, como demissões, admissões e acidentes de trabalho. Essas informações devem ser prestadas um dia após a mudança, um dia antes, ou no caso de acidentes de trabalho que causa óbito, devem ser prestadas imediatamente. Os eventos periódicos são os que ocorrem todo mês, como folha de pagamento, contribuições sindicais e impostos em geral. E como se transmite tudo isso? A transmissão é simples e muito parecida com o envio do imposto de renda, por exemplo. A empresa gera o arquivo eletrônico em seu formato específico, este é certificado digitalmente e transmitido ao ambiente do E-Social, também verificado por ele. Ao ser recebido, a empresa é notificada com um protocolo. A empresa fica feliz. A forma de transmissão é simples, mas há muito ao que se adaptar. A SAP pode te ajudar nessa adaptação. Entre em contato com nossos canais de comunicação e saiba mais.